Matheus, Matheus Oliveira trazendo informação agora de que criminosos que aplicavam o tal do golpe da falsa central de banco virtual estão sendo presos. Essa central é aquela que a pessoa liga até com aquela musiquinha do banco e aí você liga, é a sua ligação muito importante, aquela coisa toda, induz a pessoa a fornecer as informações para que o golpe seja aplicado. Não é isso, Matheus? Boa tarde. Exatamente, Aloares, ótima tarde para você, para quem nos acompanha. Esse é um daqueles crimes quase perfeitos, já que a pessoa liga para essa falsa central por meio de um número 0800, inclusive, aí toca aquela musiquinha, é uma mensagem gravada, faz acreditar mesmo de que a pessoa está ligando para o seu próprio banco. Só que, na verdade, não é e pelo menos 27 vítimas já foram identificadas somente aqui no estado de Goiás, com um prejuízo estimado de 200 mil reais. Eles entram em contato por meio de mensagens, por meio de ligações e fazem com que a pessoa lhe acredite mesmo de que está falando com o banco para obter um ressarcimento ou uma fraude está acontecendo, ela precisa ligar, precisa digitar tal número, abaixar um aplicativo, ou seja, de várias formas. Quem vai explicar melhor para a gente sobre a operação que foi deflagrada hoje é o delegado Eduardo Gomes, aqui da DEIC, falando em nome da DEIC. Delegado, de fato, é um crime muito bem orquestrado, né, esse crime por esses criminosos. Quantos mandatos foram cumpridos hoje? Qual que foi o intuito dessa operação? Bom dia. Bom dia. Realmente é um grupo criminoso bem articulado, com uma boa estrutura criminosa aí nesses aplicativos, o que leva a crer realmente que se trata, né, a vítima tendo contato, se trata de um sistema bancário por conta das gravações, são todas feitas, tudo conforme realmente uma agência bancária. Bom, nós tivemos aqui 27 vítimas, né, a DEIC tomou conhecimento desse fato, quando a constância das ocorrências foram demonstrando que poderia ser o mesmo grupo criminoso. Então, fizemos toda essa investigação e conseguimos identificar que esse grupo atuava principalmente no estado, na capital de São Paulo, onde o grupo da engenharia social, que é realmente quem utiliza desse link, desse banco de dados aí, para poder entrar em contato com as vítimas e aplicar os golpes. Como eram aplicados esses golpes? Qual era a alegação dos criminosos para ludibriar as vítimas? Então, eles mandam um SMS para o telefone da vítima, geralmente questionando uma compra no cartão de crédito. Eles lançam uma compra muito alta, o que gera temor naquela pessoa que acha que pode estar adquirindo aquela dívida, e já indicam 0800 na própria mensagem. E aí é onde a vítima liga para aquele 0800, com todo um padrão de realmente como se fosse uma central bancária, e acaba repassando as informações sigilosas, os dados pessoais, com que, através desses dados, os autores conseguem cometer os crimes. Hoje foram muitos mandatos cumpridos, não só aqui em Goiás, mas em outros estados também. Ao todo, quantas pessoas foram presas? Então, nós estamos cumprindo 37 mandatos de prisão, 58 de busca e apreensão, em quatro estados. A maioria dos investigados estão na cidade de São Paulo, porém a gente viu que a rede deles é muito maior, tendo pessoas tanto da engenharia social como da lavagem de dinheiro em outros estados, gerando aí uma mega operação. Ou seja, um grupo que tem ali a sua base em São Paulo, mas tem núcleos também, né? E as vítimas são daqui? Sim, hoje a atribuição para a investigação é sempre o local das vítimas, né? Então, por isso, uma operação que acontece praticamente toda fora, já que as vítimas eram daqui, mas os autores, os criminosos aí de outros estados. Delegado, a orientação é sempre, jamais, né? Clicar em qualquer link, né? Que você identifique ali. Que suspeite? A menor que suspeita não clica, vai lá, entra no aplicativo, olha o seu próprio banco, como que é? Exatamente, assim, tanto a questão bancária como de outros links de promoção, por exemplo, de ofertas, é interessante que você confira aquele número, né? No caso aí da SMS, verifique se aquele número que foi enviado é o mesmo que está no cartão de crédito ou tendo o aplicativo, podendo acessar o aplicativo do banco, entra no aplicativo do banco para ver se consta ou não aquele débito, aquela compra, realmente para ver que aquilo não foi um golpe. Qual o prejuízo estimado? Então, das vítimas até então identificadas aqui, nós já temos um montante de 200 mil reais. Será que eles conseguem ressarcir esse valor? Há um bloqueio de contas? Como que a polícia trabalha para tentar ajudar essas pessoas? Sim, né? Então, além dos investigados, estamos pedindo também o bloqueio das contas aí, mais de 200 contas bancárias, no intuito realmente de reaver esse dinheiro, bloquear esse valor e, posteriormente, fazer o ressarcimento às vítimas. Obrigado, delegado. Obrigado pelas informações, delegado Eduardo Gomes, aqui da DEIC, da Delegacia de Investigações Criminais, que as vítimas, elas são daqui, o Loares, mas os criminosos, boa parte desse núcleo aí funciona no estado de São Paulo. Então, os mandatos foram cumpridos em outros estados também. Vamos ver, né, se a polícia aí, se a justiça consegue, de fato, bloquear essas contas e reaver esse valor para as vítimas aqui do estado. Eu volto com você. Agora, o que assusta é que os bancos, né, estão se mexendo muito pouco para dificultar a vida dos bandidos. Deveriam criar mecanismo do banco ligar, dependendo do valor da transferência, fora do horário comercial, né? Peraí, eu estou lá, meia-noite, vou transferir 10 mil reais da minha conta, 8 horas da manhã. Como assim? O banco não teria um mecanismo de fazer, olha, você realmente está fazendo isso? Ligar no telefone da pessoa ali? Será que não está na hora dos bancos também serem responsabilizados pela facilidade com que muitas pessoas estão sendo enganadas por essas quadrilhas? É isso aí, né? Obrigado, Matheus. Obrigado pela informação. Vamos girar agora com mais notícias para vocês.